A grande aposta da Fiat para o segmento de sedãs compacts premium é esse carro aqui, o Kronos, ela diz que a grande oferta dele é a quantidade de equipamentos por um preço acessível, a gente já rodou com 1.8 Precision, com câmbio automático de seis marchas e agora a gente vai conhecer essa aqui, a 1.3 com câmbio GSR automatizado, vamos lá dar uma olhada. O primeiro ponto positivo desse carro é o espaço interno, esse banco aqui está ajustado para mim, eu tenho 1.80 de altura e mesmo assim eu tenho uma boa área aqui para as pernas e para a cabeça, isso porque o entre-eixos desse carro é o mesmo do Argo e a Fiat teve mais umas sacadas, aqui no tampão, por exemplo, ele foi elevado um pouco para aumentar o volume do porta-malas, são estratégias para fazer esse carro não ficar devendo muito aos principais concorrentes. Design é um negócio muito relativo, tem muita gente que gosta de um carro, muita gente que não gosta do mesmo carro pelo mesmo desenho, o Kronos tem isso, tem muita gente que vai gostar, ele está chamando a atenção na rua por ser uma novidade, mas tem muita gente que vai achar ele parecido com outros sedãs carros que são atualizados nesse segmento, mas uma coisa é fato, ele tem um design arrojado e muito diferente daqueles desenhos que a Fiat aplicava no UNI, no PAL e esses carros menores. Outro ponto positivo desse carro é o acabamento, lógico que ele tem muito plástico duro, como a maioria dos carros desse preço aliás, só que ele tem muita textura bonita, ele tem encaixes bem feitos, ele é muito bem resolvido aqui dentro e essa diferença de cores, ele tem um cinza aqui no painel, ele dá uma sofisticação que você não encontra em carros dessa categoria como o próprio Virtus, que é a referência do segmento, para essa faixa de preço, entre 65 e 70 mil, esse carro tem alguns equipamentos que fazem a diferença, como por exemplo, assistente de partida em rampa, que é quando o carro está na subida e você tira o pé do freio, ele dá aquela descidinha, esse equipamento faz com que isso não aconteça, além disso ele tem controle de estabilidade de série e piloto automático, que não funciona muito bem, é meio confuso, mas tá aqui. Sistema multimídia e Uconnect de última geração, o mesmo do Argo, é muito bom, eficiente, é fácil de mexer, ele tem muitas funções inclusive e também pareia com seu celular, ele tem Android Auto e CarPlay, o som geral é muito bom e não é de grife, mas ele é sincero e honesto. Outro ponto positivo é o consumo de combustível, a gente está rodando na cidade com duas pessoas no carro e ar ligado, a gente tem feito uma média aqui de 9,6, 9,7 km por litro de etanol, que é um número, um valor bastante impressionante. O primeiro ponto a se ter atenção, o motor 1.3, ele é mais pacato, mais urbano, ele não tem um desempenho tão arrojado quanto o próprio design do carro e ele também não vai entregar o que o 1.0 Turbo do Virtus pode te entregar. Segundo ponto, o câmbio GSR, a gente já comentou que esse câmbio é uma evolução do antigo Dualogic, que é aquela transmissão mais antiga da Fiat automatizada e não automática, que tem um sistema robotizado que faz a função da perna esquerda e troca a marcha para você, é um câmbio lento, então se você não liga para isso, se você precisa relaxar a perna esquerda e quer um carro automático, você pode optar por esse câmbio, agora se você quer performance, não é ele que vai te agradar. Terceiro ponto, esse carro não tem muito muito porta-objetos, assim como a picape touro, ele tem só um vão aqui na frente, que é essa base do câmbio GSR dos botões, um porta-copos e aqui embaixo do freio de mão, do freio de estacionamento, ele tem mais um vãozinho, além de um túnel de acesso aqui que fica embaixo do câmbio. Os porta-objetos aqui das portas também não são muito grandes, então esse é um problema que esse carro vai ter. Tem mais um quarto ponto, o pedal de acelerador é muito enviesado, ele é muito na diagonal para direita e o pedal de o freio é muito grande, então, como esse carro não tem o pedal de embreagem na esquerda, eles acabam ficando muito próximos, poderia ser um pouco mais espaçados um do outro. Conclusão, o Cronos 1.3 é uma bela evolução se comparado aos antigos carros que a Fiat tinha nesse segmento, o Grand Siena e o próprio Línea. Ele é bem acabado e tem um ótimo consumo de combustível, carro, mas ainda não está no nível que outros rivais. Pessoal que está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações de quando a gente subir um vídeo novo e comenta, se possível, se você quer que a gente avalie um carro, outro, qualquer coisa, a gente está de olho. Valeu!